caramba é uma torre sensacional mas o que significa é uma torre dupla é uma torre que se eleva para o céu eu tenho que escalar mas o que significa como é alta essa torre olá oi que lugar é esse? não estou vendo nada olá isso é cabelo é cabelo abessa é tão brilhoso e cheio de vida tão lindo mas o que significa? o que significa o que significa? quem está aí? que barulho é esse? é minha cabeça isso é maravilhoso aonde vamos? é um arco-íris duplo amém amém Obrigado.